E aí, gente da lâmpada, qual que é a técnica hoje? Olá, amigo, hoje a técnica é mexicana, tá? É a nova técnica de passar da escuridão para a luz. Técnica mexicana. Bora pro vídeo? Não se olvide! Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Geo, apresentador do canal Eu na Obra. Então segue nós aí, a Geo Pedroso Padilha, no Instagram. Tamo junto, bora pro vídeo. Técnica mexicana. E aí, gente. Tchau, tchau. E aí 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 Ó, vamos utilizar esse pafom, tá bom? Esse aqui é aquele que vem a lâmpada, pra lâmpada, tá bom? Pafom Esse sifon aqui é um sifon que a gente não tava utilizando, vou utilizar essa parte de baixo Vocês viram aí que a gente utilizou o soprador, você pode fazer no seu fogão aí A gente vai usar cola de cano, né? Até mesmo porque é PVC aqui Agora a gente vai pegar os dois que a gente fez, ó Só passar o fio aqui Já conecta aqui, ó O engate Vai pegar o outro Tá bom? Vai passar ali Aí o restante Vou mostrar pra vocês agora, ó E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal